Usando coautoria no Word e trabalhando de forma colaborativa. Quando você precisa atuar dentro de um documento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, agora isso já é possível. Nós temos um recurso que é habilitado não só no Word, mas em qualquer aplicação Office. Quando esse documento está hospedado em SharePoint, é necessário que ele esteja em SharePoint. Essa é uma premissa. Não adianta o documento estar na área de trabalho da máquina ou em algum disco local externo, um pendrive, um HD externo. E também não adianta que ele esteja em servidor. A gente chama de FileServer, que é o servidor de arquivos. Geralmente, um caminho de servidor de arquivos é identificado pelo barra contra, barra contra e um IP, um número de identificação. ou também barra contra, barra contra e um nome qualquer que é dado a este endereço IP, tecnicamente falando. Isso quem configura, quem faz é a parte de TI. Mesmo que esteja em rede, não é possível abrir um arquivo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo editando. É necessário que se feche o arquivo, que a primeira pessoa feche para a segunda pessoa abrir e editar. Ou que a segunda pessoa, pelo menos, abra somente cópia. Com o Microsoft SharePoint, não existe essa limitação. Você consegue trabalhar em uma coautoria com até 250 pessoas ao mesmo tempo em um mesmo documento. Vou mostrar como isso funciona no Microsoft Word. Vou iniciar aqui um documento que seja do Microsoft Word. Posso iniciar aqui um template já com alguma coisa submetida ao documento. Aqui já tem a formatação e tudo mais. Eu vou salvar esse documento no meu SharePoint, uma vez que é uma premissa que isso ocorra. Então, eu vou salvar aqui, por exemplo, na pasta teste dentro do meu administrativo. O nome do documento é a introdução do evento. Salvei. Posso até acompanhar, né? Aqui embaixo ele está dizendo, atualizando o status do fluxo de trabalho. Se houver, nesse caso eu não atualizei nenhum, ele faz uma checagem. Agora eu vou no meu SharePoint verificar se esse documento já está lá. O que eu posso fazer é o seguinte. Ir no meu SharePoint, através da conexão com o Windows Explorer, e verificar se o arquivo já subiu. Está subindo, está vendo? O ícone aqui é o ícone de sincronia. Eu também posso fazer isso através da web. Verificar via web se o arquivo já se encontra hospedado no SharePoint. Então, eu vou para a biblioteca do administrativo, que é a biblioteca que eu subi esse documento. Pasta teste. E está aqui, ó. Introdução do evento já subiu. Enquanto eu explicava, ele já subiu. Tem rastrabilidade, tem data, tem tudo. Então, o que eu preciso agora, como premissa, já está pronto. Como também forma de verificar se o documento está hospedado em SharePoint ou não, o teu disquete, ele vira um disquete com ícone de sincronia quando o seu documento está hospedado em SharePoint. E também, quando você vai na Backstage View, na guia arquivo, você consegue visualizar o local desse documento dentro do SharePoint. Se começa aqui com o caminho do SharePoint, que é o nome da sua organização, biblioteca, diretório, não quer dizer que ele está em SharePoint, tá? Agora sim, eu já consigo fazer com que esse documento seja acessado por outras pessoas dentro da organização. Então, aqui, eu posso criar uma janela anônima só para não ter conflito de credenciais uma vez que eu estou no mesmo computador. Então, eu não posso ter um mesmo Word editando um mesmo documento com dois perfis diferentes, né? O Office, ele responde apenas por um perfil, pelo menos por máquina. Então, eu precisaria de uma outra máquina aqui ou eu posso também utilizar o navegador, porque agora eu vou utilizar o Word online, né? Chamado anteriormente de Word Web App. Então, vamos lá. Estou logando aqui com o perfil da Erika. Eu vou acessar a mesma biblioteca do SharePoint, o mesmo diretório teste, e aqui, no documento, eu vou pedir para editar no navegador. Ele vai editar no Word online. A partir do momento que eu faço isso, no Word online, você pode ver que não precisa salvar as coisas, ele já sabe. Olha aqui, ó. Apareceu uma notificação para a Erika que o Maurício também está editando esse documento. Então, ela já sabe que está em coautoria. Então, ela vai fazer qualquer alteração aqui. Eu vou colocar aqui, alteração 1, Erika. E ela não precisa salvar, porque as Web Applications salvam na hora, né? Então, é no momento, em real time. Enquanto faz a alteração, ela salva. Agora, aqui, é possível... Aqui eu já recebi, está vendo a notificação no meu Word, de que a Erika entrou no documento e ela está editando. A Erika Cristina Corrêa da Silva está editando o documento no momento. E se eu pausar o mouse aqui, eu tenho o número 2 aqui, está vendo? Mostrando que eu tenho, neste momento, duas pessoas editando o documento. Tem eu editando o documento e também tem a Erika Cristina que está editando o documento. Você vai ter aqui uma lista da relação de pessoas que estão dentro do documento no momento. Uma outra forma de ver isso é aqui na Backstage View, na guia Arquivo, onde eu tenho aqui, ó, pessoas atualmente editando. Então, está aqui a relação, eu e a Erika editando nesse momento. A partir do momento que eu clico aqui em atualizar, o SharePoint vai detectar, o Word mais o SharePoint vai detectar que houveram alterações em coautoria. E ele mostra essa notificação aqui, está vendo? Quando você salva, o Word atualiza o seu documento com as alterações feitas por outras pessoas. você pode localizar facilmente o novo conteúdo procurando uma sobreposição verde. Então, ele mostra uma sobreposição verde. Se vocês verem aqui embaixo, ele já está exibindo isso, antes que eu dê OK. Isso não significa que ele colocou um marca-texto aqui. Isso não vai ser exibido para sempre. É por enquanto você está visualizando esta recente alteração. Daqui a pouco ela some. Porque é só uma notificaçãozinha, não é uma alteração de formatação do documento. Entende? Então, eu vou dar um OK e vou fazer o seguinte. Eu também vou fazer a minha alteração pós-criação. Então, alteração 1 Maurício. alteração realizada. Eu sim preciso salvar, porque eu estou trabalhando no Word instalado na máquina. Então, eu preciso fazer essa alteração salvando aqui no disquete de sincronia. E daqui a alguns instantes, a Erika já visualiza isso sem a necessidade dela fazer aqui qualquer salvamento. porque no Word online, como eu disse, não precisa. Eu vou ir bem mais aqui para baixo. Deixa eu ir para a outra parte do documento e colocar aqui, por exemplo, alteração 2 Erika. E vou fazer o seguinte. Eu vou inserir uma imagem também. E essa imagem vai ser inclusive online. Vou pesquisar no Bing aqui. Power BI, que é um produto da Microsoft para trabalhar com análise de BI. Deixa eu ver o que ele me traz aqui. Ele me traz algumas imagens. Deixa eu mostrar todo o resultado da web, que ele inclui os outros buscadores também. Ah, legal. Eu vou colocar o ícone do Power BI aqui, o logotipo do Power BI no documento. Ele está inserindo, está trazendo direto da internet. Não precisei nem ter que salvar na máquina para depois inserir o documento. Eu poderia ter feito isso sem problema nenhum, mas eu busquei direto da internet muito mais prático para não ficar sujeira na máquina, ficar aqueles arquivos temporários lá. Eu poderia ter vindo aqui e inserir. Lembrando que eu estou no Word Online, não estou no Word instalado na máquina. Então é possível fazer tudo isso com o Word Online. Eu poderia ter escolhido um arquivo direto do meu PC dentro de imagens. Pode ser esse logotipo do OneNote aqui e também trazido para dentro do documento um arquivo a partir da minha máquina. Em formatar aqui eu vou diminuir o tamanho dessa imagem para ficar congruente aqui ou pelo menos próximo ao tamanho do ícone do Power BI. E pronto. Essas foram minhas alterações. Lembrando que como é o Word Online, eu não preciso nem salvar. Eu só edito e pronto. Não me preocupo com o salvamento. No Microsoft Word, quando eu clico em atualizar, ele me informa houveram novas alterações. Eu dou um OK. Inclusive, ele pegou a última alteração antes da Erika ter diminuído. Está vendo? O OneNote, o tamanho da figura do Microsoft OneNote. Então eu vou atualizando e ele vai mostrando aqui todas as alterações realizadas. se eu pausar o mouse no trecho que ele está me notificando aqui, as atualizações estão disponíveis. Está vendo? Essa aqui foi a última atualização que corresponde justamente à diminuição do tamanho do ícone que eu fiz pelo perfil da Erika aqui. Ele me notifica qual é o trecho que a Erika está mexendo. Então eu consigo ver inclusive as pessoas caminhando dentro do documento. se eu der mais um atualizar eu tenho ó, ele já diminuiu um pouquinho aqui daqui a pouco ele reconhece mais uma diminuição até ele chegar no tamanho que ele está lá no documento que é um tamanho bem menor. E assim eu vou trabalhando em coautoria no Microsoft Word e Microsoft Office como um todo.